Salve, gente! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Hoje eu tô no paraíso dos livros em francês. Vocês me pedem muito dicas de livros pra ler. Quem tá começando francês agora, ou quem já sabe um pouquinho mais de francês. Então eu vim aqui, ó, nesse paraíso dos livros pra dar todas as dicas pra vocês. Mas eu não contei pra vocês onde que eu tô, né? Eu tô aqui na Livraria Francesa, em São Paulo. Pra quem me conhece, quem me acompanha já faz tempo, sabe que o pessoal da Livraria Francesa é super parceiro aqui do canal. E aí eu tive uma ideia e pedi pra eles darem dicas pra gente de livros que eles aconselham pra quem tá começando no francês e pra quem já sabe um pouco. Gente, deixa eu pegar vocês na mão aqui pra mostrar a quantidade de livros que tem nesse lugar. Olha isso! E tem muito mais aqui pra dentro. É tipo uma casa, gente, que tem muita coisa de livro em francês. Deu pra ver que tem bastante opção aqui na Livraria Francesa, mas o pessoal me ajudou a escolher cinco pra indicar aqui pra vocês. Dois é pra quem tá começando agora no francês, um é pra quem já sabe um pouquinho, e outros dois é pra quem tá no B1. Vamos começar então com as dicas pra quem tá começando agora no francês. O primeiro livro que o pessoal indicou aqui é esse daqui, La Soucière de la Rue Moufetard. Por que que esse livro é legal? Ele é tipo a estrutura do Le Petit Nicolas. Eu sei que bastante gente que me segue aqui já conhece o Le Petit Nicolas. Então esse livro aqui é na mesma estrutura, ou seja, são pequenos contos que são unidos por um mesmo contexto. No caso desse daqui, o contexto é uma rua ali da cidade. Então, La Rue Broca. Então tudo se passa ali nessa rua. Eu acho essa proposta dos contos muito bacana, porque você consegue ler uma história em poucas páginas. Então você consegue ler o começo, meio e fim, entender toda a história ali sem precisar ler o livro inteiro. Em pequenas páginas você já consegue entender uma história completa. Então gosto muito dessa proposta de contos. Segundo título para quem está começando o francês agora é esse livro aqui, Je Técris, Jécris. O que que fala esse livro? Esse livro é como se fossem cartas. Eu vou mostrar para vocês, para vocês conseguirem entender um pouco melhor. São como se fossem cartas em forma de diário. Então é uma jovem adolescente que ela escreve essas cartas para o seu amado. Então ela mora na beira do mar, né? Aqui, o Bord de la Mer. E ela conta o que que ela está vendo ali no dia a dia dela para ele. Então são pequenas cartas. Aqui tem Lundi, Mardi. Então isso é bem legal para quem está começando agora o francês. Je Técris, Jécris. Bom, então agora uma indicação para quem já fala um pouquinho de francês. O pessoal da livraria francesa recomendou esse livro aqui. Vendredi, o La Vie Sauvage. Esse livro aqui é um romance de aventura. que conta a história do Vendredi. Que também aparece numa história muito famosa de um personagem que acho que vocês já ouviram falar. Chamando Robson Cruzoé. Ou Robson Cruzoé. Preciso me informar aqui como é a maneira certa de falar o nome dele em francês. Enfim, o Vendredi também aparece nessa história. Mas aqui ele é o personagem principal. Então esse daqui é uma história de aventura. Se você gosta de aventura e está aí começando a aprender francês, já fala um pouquinho, pode ser uma boa opção. E agora para quem já fala francês, para quem está aí no B1, tem duas indicações de livros. O primeiro deles é esse daqui da Ana Gavaldá. Ela escreveu diversos contos e um deles é esse livro aqui. O que eu achei muito legal nesse livro, quando o pessoal da livraria francesa me explicou. Ele é um romance que fala sobre a vida cotidiana. Eu tenho que gostar bastante desses livros, dessas histórias, porque fica muito relacionado com a gente. A gente consegue se identificar na história, né? Se enxergar ali de alguma maneira. Porque ela conta a vida dessa família. Então eu achei isso bem bacana, deve ser bem interessante. E legal para quem está aí no B1, né? Praticar o francês. Estou até pensando em pegar esse daqui junto com aquele primeiro para eu ler. E por fim, a última dica é esse livro aqui, Un Secré, que já é um livro mais cabeça, assim. É para quem está no B1 também, mas ele já tem uma história um pouco mais densa. Diferente desse último que a gente falou agora. Ele conta a história de uma família judia. Depois aí da Segunda Guerra Mundial. Que tem um grande segredo nessa família. E aí, aos poucos, o livro vai contando e revelando esse segredo para a gente. Mais interessante, um pouco mais suspense do que esses outros que a gente falou aqui até agora. Acho que pode ser uma boa leitura aí para vocês também. Ai, gente, não me aguento, né? Falei para vocês que era a última dica, mas queria dar uma dica extra. Essa editora aqui, Livre de Poche. Gente, quando eu morava lá na França, comprava muito dessa editora aqui. Tem muita coisa bacana. Se vocês encontrarem para vender ou entrarem no site da livraria francesa e virem alguma coisa dessa editora, é muito bacana. Eles falaram que esse autor aqui, ele escreve bastante policial e é bem na linha do Lupin. Então, se vocês gostam de Lupin, de repente, se vocês querem alguma coisa policial, pode ser uma boa opção para vocês também. Eu sou suspeita porque eu gosto muito da proposta da livraria francesa. Eles têm essa loja física aqui em São Paulo. Mas se você for de São Paulo e não quiser vir até aqui por algum motivo, vocês podem mandar uma mensagem para eles lá no Instagram, pelo WhatsApp, que eles entregam via motoboy também. E se você não for de São Paulo e não conseguir vir aqui na loja física, eles têm um site também que eu vou deixar aqui no box de informações, aqui nos primeiros comentários, para vocês conseguirem acessar. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Queria deixar aí um gros merci para o pessoal da livraria francesa por ter disponibilizado aqui esse espaço para eu gravar e ter me dado as dicas também para eu passar aqui para vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o joinha aqui para eu saber. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo. Um gros bisou e à la prochaine!